Então direto para a final do Keirin, primeiro a sexto, já seguindo com a grande final. Aí, Fifux, a gente pode ver um detalhe, os atletas, é um motorco muito grande que os atletas colocam no pedal, então eles usam uma presilha para não escapar o pé, além do pedal clip, tem mais essa presilha. Então a imagem estava mostrando o momento que ele estava apertando o pé, justamente para ter mais firmeza no momento da explosão, do sprint, enfim. É isso, vamos para cima da final agora do Keirin, nós acompanhamos a disputa do sétimo, da segunda, agora a gente vai para a final. Então agora quem ganhar o Keirin de fato tem medalha aí, lembrando que o Keirin é uma prova à parte do Omnion, não conta a pontuação para o Omnion. Nós temos pontuação independente para o Keirin, então quem ganhar os três primeiros aqui tem medalha, Gideoni. Não, realmente, e a disputa vai estar muito boa aí, a gente tem o João Silva, o Daniel, o Flávio Cipriano, o Flávio Cipriano. Era exatamente o que eu ia te perguntar, tirou as palavras da minha boca, Gideoni, porque nós temos Flávio Cipriano, Leandro Larmelina, Danilo Tostes, João Vitor da Silva, Daniel Brito e Vinícius Gussoli. O que você gostaria aí de destacar? Ou vamos destacar os seis? Porque é só fera agora, né? Cara, só é fera nesse momento aí. O Cipriano é muito habilidoso com a bicicleta. Ele sabe se posicionar muito bem. É muito experiente. O João Vitor, ele vem na melhor forma nesse momento dos seis. O Daniel também vem correndo para o fora. O Leandro Delamernina é um atleta experiente, também é o número 45. O Vinícius Gussoli é a promessa, né? Então, vamos ver como é que vai ser esses seis atletas nessa prova. Fé Fux. Diga lá, João. Trazendo o retrospecto de ontem, né? Três atletas que estão nessa prova medalharam na velocidade individual. O João Vitor da Silva, de Santos, foi medalhista de ouro. Flávio Cipriano, Prato, Daniel de Brito, bronze. Aí está as informações, então, do João Barreto. Vamos ficar de olho no João Vitor. São oito voltas total na prova. As primeiras cinco voltas e meia atrás da bike. Vocês acabaram de acompanhar a disputa do sétimo ao décimo segundo. Nós estamos agora com a disputa da medalha. Os três primeiros sobem ao pódio na nossa cerimônia de premiação no final da transmissão. Depois das disputas, essa ordem que eles seguem atrás da pace bike é um sorteio que já foi pré-estabelecido, já foi feito anteriormente. Assim que a bike se recolher, eles vão para as últimas duas voltas e meia no sprint total. Um detalhe, Fé Fux, que a reta da chegada é vento contra. Então, isso influencia no momento da decisão, se o atleta vai partir antes ou vai partir depois. Isso tudo o atleta precisa prestar atenção no momento da estratégia que ele vai utilizar. E aí está, a bike se recolhe, a gente vai pedal embaixo, velocidade máxima, todo mundo despejando toda a potência ali nas pernas para conseguir fazer um trabalho legal nessas últimas duas voltas para vencer no Keiren, no masculino. Nós temos ali, na primeira colocação, o Daniel Henrique. Nós temos na quarta o João Vitor. O Daniel Henrique vai acelerando para tentar manter essa velocidade. Por dentro, ele vem sendo perseguido pelo Leandro da Armelina. O João Vitor já ganha a ponta por fora, consegue ultrapassagem para tentar abrir uma distância e vencer no Keiren. Junto dele, o Flávio Cipriano. Flávio Cipriano por fora, João Vitor por dentro. Vai ser pedal a pedal, vem o João Vitor por dentro para vencer no Keiren. Medalha de ouro, João Vitor. João Vitor da Silva leva o ouro, seguido pelo Flávio Cipriano. Na segunda colocação, menos ali de meia bike de distância entre ambos. Levou a melhor o João Vitor. É ouro para o João Vitor da Silva. Gideoni Monteiro. Excelente prova, grande disputa. O João veio na melhor forma da física. Conseguiu garantir ontem a medalha de ouro nos 200 metros. E agora na Keiren também as duas provas mais velozes do programa do Brasileiro de Pista.